Oi gente, eu sou a Duda e hoje eu vim compartilhar com vocês os livros novos do mês de março. Eu vou começar o vídeo mostrando rapidamente alguns livros que eu comprei na viagem porque já rolou um vídeo sobre isso. Então eu não vou ficar explicando, só mostrando mesmo caso você não tenha visto o vídeo anterior e tenha curiosidade, então depois eu passo para os que chegaram por aqui enquanto eu estava viajando ou mais recentemente. Na viagem eu comprei este livrinho aqui da Anne Frank, que é Anne Frank no esconderijo Quem Era Quem, que vai falar sobre as pessoas que estavam lá no esconderijo com ela e contar um pouquinho mais sobre cada um e eu estou muito curiosa para ler. Se você quiser ver por dentro desses livros mais detalhes das edições, dá uma olhada no vídeo que eu já mostrei tudo com detalhes. Eu vou deixar o vídeo aqui nos cards em cima. Também comprei o Anne Frank, Sonhar, Pensar, Escrever, que é a coisa mais linda e vai falar mais sobre a Anne Frank e sua família e também estou mega curiosa. Provavelmente vai sair vídeo sobre esses dois juntos, assim que eu conseguir ler. Esses dois eu comprei na casa de Anne Frank, em Amsterdã. Aí eu comprei alguns livros da maravilhosa Shakespeare and Company em Paris. Um deles foi o The Sundial, da Shirley Jackson, que é uma autora que eu quero ler basicamente tudo. E eu posso dizer, muito feliz por sinal, que vai sair outro livro da autora aqui no Brasil. Ano passado eu li o Sempre Vivemos no Castelo, que foi uma leitura incrível. E esse ano já vai sair o The Hunting of Hill House, que eu acho que é a assombração da casa da colina. Eu sempre esqueço o nome desse livro, qual a tradução, mas eu acho que é isso, ficou dessa forma. Eu vou deixar o link aqui embaixo, junto com os livros que eu estou mostrando, para a pré-venda desse livro, que é em capa dura e é maravilhoso. Daí vocês podem conferir a sinopse. E esse The Sundial tem uma premissa muito boa também, e é suspensezinho, mistério, envolve uma casa, uma pessoa que volta dos mortos, basicamente. Comprei na Shakespeare and Company uma autobiografia do Fitzgerald, que é um autor que eu tenho muito interesse, eu li o Grand Gatsby, gostei muito. E deve ser bem interessante ler uma autobiografia, né, escrita pelas mãos do próprio autor, sobre sua vida. Acabei de perceber que o terceiro que eu comprei na Shakespeare and Company não está aqui, que é o livro do Poirot, é The Quotable Poirot, Little Grey Cells. Um livro lindo, em capa dura, com vários fotos do Poirot, mas já mostrei ele em outro vídeo e eu li, por isso ele não está aqui, ele está separado para as leituras do mês. Então, caso você queira ver com meus detalhes, confere lá o outro vídeo, e em breve eu comento um pouquinho mais sobre ele com vocês, no Leituras do Mês. Comprei o Olhos nos Olhos, com Vincent Van Gogh, eu estou louca para ler mais sobre Van Gogh, me apaixonei pelas pinturas no Museu do Van Gogh, sabia que isso ia acontecer, né, porque são maravilhosas. E eu pretendo logo logo conferir já esse aqui, e comento mais para frente com vocês. E na livraria Bertrand, em Lisboa, que é a livraria mais antiga do mundo, eu comprei O Homem Duplicado, do José Saramago, que será a minha primeira experiência com o autor, e é um dos livros também que me desperta mais interesse, eu fiquei bem intrigada depois que eu assisti a adaptação para os cinemas que saiu há alguns anos. Agora eu vou começar a mostrar algumas coisas que chegaram por aqui. Eu recebi do autor Edmar Trigueiro, O História do Universo, que será uma das próximas leituras também, vai sair vídeo sobre esse livro, creio que no finalzinho do mês de abril, e é um livro não ficcional que, como o título já diz, é falar sobre a história do universo, e eu tenho muito interesse por esse tipo de assunto. Eu lia no passado um do Stephen Hawking, e outro que eu sempre lembro, assim, faço paralelo nesse em relação à ciência, em livros não ficcionais, é o A Sexta e Instinção, que foi um livro que eu amei, e é um pouco diferente desse aqui, claro, esse aqui vai focar no universo, e o outro vai focar nas extinções que ocorreram aqui na Terra, mas o que eu queria dizer é que eu gosto de ler coisas relacionadas à ciência, ao plano da Terra e ao universo. Recebi na caixinha de massa da Clubbox uma biografia que eu tô louca pra ler, que é do Philip K. Dick, foi escrita pelo Emanuel Carrere, e o nome é Eu Estou Vivo e Vocês Estão Mortos. Eu amo esse autor, tem uma admiração enorme, adoro ficção científica, e o Philip K. Dick é um dos principais nomes da ficção científica. Eu só li dois livros dele até o momento, que foi O Androide Sonho com Velhos Elétricas, né, o Blade Runner, e o outro foi Um Reflexo na Escuridão, adorei ambos e quero ler várias coisas dele, já tenho outros livros dele aqui em casa, e agora tem uma biografia também, publicada pela Aleph, e tô bem curiosa, porque ele foi uma pessoa muito interessante, e um grande nome num gênero que eu amo. Recebi do pessoal da Gutenberg, eu acho que pela caixa postal, eles me enviaram um novo romance policial da Lisa Garner, novo aqui no Brasil, creio eu, né, deve ter sido lançado lá fora já há um tempinho, e eu gosto muito da Lisa Garner, eu já li três livros dela, faz tempo, faz alguns anos, mas eu adorei a narrativa dela e as histórias, eu gostei muito do Viva Para Contar, que foi publicado há vários anos pela Novo Conceito, eu achei um romance policial muito bem desenvolvido, com reviravoltas, bem interessante, eu lembro de ter lido quase uma vez só esse livro na época, acho que ainda em 2012, e li também outros dois livros dela que eu esqueci agora o nome, um foi o Esconda-se, ou Esconda-me, e o outro foi uma da capa branca, eu não lembro mais o nome, então esse aqui é o bem atrás de você, que também parece ser interessante, pelo que eu vi aqui, fala sobre dois irmãos, que tiveram pais bem problemáticos, e o irmão mais velho, na época, ela ainda criança, teve que matar o pai, porque ele estava extremamente violento, foi legítima defesa, eles foram separados, e oito anos depois, a menina foi adotada por Piercy Quincy, que eu acho que é o protagonista, detetive desse livro, oficial aposentado do FBI, eu sei que esse livro faz parte de uma série com esse personagem, mas é aquele tipo de livro que você pode ler fora de ordem, creio eu, então cada livro é um caso específico, e parece interessante, se você já leu, deixa aqui embaixo o que você achou, eu vi que algumas pessoas estavam lendo esse aqui, ainda na caixinha da Clubbox, eu acho que essa aqui foi a do mês de fevereiro, eu recebi o Entrevista com o Vampiro, da Anne Rice, que eu adoro, eu já tenho esse livro, já li e gosto bastante, quero muito dar continuidade à leitura das Crônicas Vampirescas, só que eu não tenho nenhum dos outros livros aqui, eu quero ler na ordem, e não são tão fáceis assim, acho que estão até meio caros ultimamente, e vai rolar sorteio desse livro num dos próximos vídeos aqui do canal, vou fazer um vídeo em comemoração aos 30 mil inscritos do canal, nas próximas semanas vai sair esse vídeo, eu estou separando vários livros para sorteio, esse aqui vai ser um deles, recebi da Dark Side Books o livro Hex, do autor Thomas Old Helvet, eu sei que ele é bem creepy, porque ele vai falar sobre um local, uma aldeiazinha, uma cidade pequena, em que uma bruxa fica sempre presa, os habitantes sabem da existência dessa bruxa, é uma bruxa condenada à fogueira há mais de 300 anos, e ela vive acorrentada, e com a boca e os olhos costurados, e parece que os habitantes da cidade usam um aplicativo, um app, para poder controlar essa bruxa, para saber os passos dela ali na floresta, e vai rolar, imagino, muitas coisas macabras no meio, e eu acho esse tipo de história muito macabro para mim, assim, então eu não sei se vai rolar a leitura desse aqui, apesar de parecer bem interessante para quem gosta, mas daí qualquer coisa, eu coloco esse aqui também no sorteio do canal. Também recebi em março, o Nas Montanhas do Marrocos, da Luisa Berard, que é uma autora brasileira, ela mora em Recife, mesma cidade que eu, e é um romance de época que vai se passar entre a Inglaterra e o Marrocos. Eu ainda não li no momento em que eu estou gravando o vídeo, mas quando eu postar, eu já vou ter lido, parece ser muito legal, eu estou bem curiosa, e veio, gente, num kit maravilhoso, ela me enviou nessa caixinha linda, veio algumas coisinhas dentro, veio um brinco, olha só, bem no clima do livro também, veio um marcador personalizado, ele tem as iniciais da autora, LP, veio um marcador de livro, tem outro que está dentro do livro também, e veio o cartãozinho da autora, olha só isso aqui, gente, caprichadíssimo, press kit, na caixinha da tag Curadoria, do mês de fevereiro, eu recebi o livro Ualforge, gente, está muito lindo isso aqui, olha a luva, que coisa mais maravilhosa, e a capa do livro, sério, muito, muito lindo mesmo, eu ainda não recebi o kit de março, ainda vai chegar por aqui, está um pouco atrasado, a autora é iraniana, e é uma das mais proeminentes seguidoras da fé Bahá'í, ah, eu comentei sobre isso, sobre esse fé Bahá'í, que é pouco conhecido no ocidente, é uma religião de origem persa, que contabiliza 5 milhões de seguidores, e um dos ensinamentos mais notáveis é a crítica a todo tipo de preconceito, olha, muito legal isso aí, eu não conhecia também, lembro de ter comentado um pouquinho, quando recebi pelo Instant Stories, eu tomei conhecimento ali, e eu pretendo também ler a revistinha, e o livro, se você já leu o livro, me conta aqui embaixo, o que você achou, veio também, um aromatizador de ambientes, que eu ainda não abri, porque vem dizendo que você só deve abrir, quando passar a determinado ponto do livro, recebi da Intrínseca, o livro A Forma da Água, do Guilhermo Del Toro, e do Daniel Krauss, eu amei esse filme, gente, achei muito lindo, e eu vi que o livro é um pouco diferente, veio já falando, num papelzinho, explicando, o Guilhermo Del Toro, trabalhou no livro, e no filme, é meio que, acho que um complementa o outro, mais tem diferenças, imagino que torne até mais interessante, já que você não sabe exatamente o que esperar, e é isso, essas foram as novidades, que chegaram por aqui, em março, espero que vocês tenham gostado, se ficaram curiosos, por algum livro específico, deixa aqui embaixo, para eu saber, quais os que vocês tem mais interesse, e se gostou, não esquece de curtir, se inscrever no canal, um beijo, e até a próxima. e até a próxima.